E cá estamos mais uma vez para mais um daqueles vídeos um pouco maiores, com segredos e dicas do game, onde alguns são perdíveis, outros não, mas o que importa é que os mais importantes estarão citados aqui. Dessa vez, o foco é o Ato 4 do jogo, um capítulo enorme e recheado de coisinhas que certamente você não vai querer perder. Não necessariamente você precisa seguir os procedimentos na ordem que eu estou falando aqui, beleza? Peço desculpas pela demora desse vídeo, porque eu estava com ele praticamente pronto, caiu a energia aqui em casa, eu não tinha salvo nada e tive que começar tudo do zero. Pensa no desânimo, mas eu prometo que o vídeo com os segredos dos próximos atos não vão demorar tanto quanto esse, tá? Agora eu estou fazendo todos os roteiros, salvando em outro lugar online e não tem mais perigo, pode cair energia um bilhão de vezes que não tem problema. Bom, eu espero que esse vídeo possa ajudá-los e se possível, deixe o seu like para fortalecer. Caso tenha o botão Hypar disponível, pressione para que o YouTube possa levar o conteúdo para um maior número de pessoas que talvez precisem também dessa ajuda, beleza? Bora lá então! A primeira coisa a se comentar é que logo no primeiro santuário que encontrar, o jogo vai te permitir montar sua primeira armadura lendária. Eu sei que se você já conseguiu vencer o ferreiro do ato 3, lá você consegue uma lendária também, mas eu também sei que muita gente não o encontrou ainda ou não conseguiu derrotá-lo, então naturalmente essa seria a primeira lendária do jogo. Dessa vez, essa armadura dourada tem como foco aumentar o seu ataque quando você usar um aparato ou qualquer habilidade de espírito, sem contar que ataques críticos e derrotas de inimigos aumentam o seu QI. Eu particularmente acho ela uma armadura muito bonita, ela não muda sua forma final no status artefato, mas vale para ajudar a começar o ato 4, que sim, ele não é simples e quanto mais forte você estiver, melhor é. Então essa armadura tem uns status legais, defesa também bacana, então vai lá, usa, não tem problema nenhum. Existe uma quest do vermezinho que você faz aqui na Gruta de Teias Ponte Verdejante. Muita gente comenta em seus conteúdos que essa é uma quest perdível, se você terminar o ato 4 sem fazer, você não consegue mais. Olha galera, eu particularmente terminei o ato 4, 5, estou no 6 já, estou no último boss do jogo e para mim ainda aparecem os itens para fazer essa quest do verme, tá? Então sim, dá sim. Então a partir desse ponto que eu estou mostrando para vocês, vocês vêm para cá, vira aqui à esquerda, ignora os inimigos que estiverem ali por perto, continua aqui à esquerda. Agora você entra à direita. Aqui é um local onde tem bastante baú, já aproveita aqui e pega tudo. Ó, filamento de ouro, legal pra caramba, importante. Vamos pegar tudo que tiver aqui, ó, um porongo novo. Olha lá, já fica sabendo aqui, local do porongo, beleza? Olha aí, materiais. Boa fórmula. Tranquilo? Pegou aqui, você continua, passa por essas teias de aranha e vai ter aqui um boss, cara, pra você enfrentar. Olha aí. Verme encouraçado ancião. Então, detona o maluco. Beleza. Assim que você o derrotar, você vai ganhar aquele protótipo de verme encouraçado. É esse item que nós precisamos, tá? Agora, onde nós vamos? Nós vamos pegar aqui o pergaminho Rui e nós vamos lá para o nosso local secreto. Se você não tá ligado com o que eu tô falando, isso você consegue no ato 3. Nós temos um vídeo completo mostrando exatamente os passos pra você chegar nesse santuário secreto, beleza? Dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar aqui o link da nossa playlist, tá? No comentário fixado. Só você dá uma olhada lá, faz, pra você chegar também durante o ato 3 nesse local secreto. Que é, inclusive, o lugar onde tem ali o próprio ferreiro, né? Apelão e tal. E é isso aí. Chegando lá, o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui falar com o Shenlong e entregar pra ele o nosso vermezinho. Vai aparecer uma opção nova, galera. Olha ali, ó. Entregar protótipo de verme encouraçado. Isso só vai aparecer se você tiver pego o item, como eu mostrei agora há pouco. Se você for ali no santuário, dar uma descansada e voltar, você vai ver que aqui ao lado das sementes, nós temos agora um verminoso. Olha ali, ó. Nós temos um vermezinho e tem uma opção pra alimentá-lo. O que nós precisamos pra alimentá-lo? É o que eu vou te mostrar agora. Ó, o procedimento, basicamente, é só você ficar destruindo aquele monte de casulo que existe pelo mapa pra ganhar 3 itens, tá? Eu vou fazer aqui do ossário, mas vocês podem fazer de qualquer lugar do mapa, beleza? Eu quero fazer daqui porque eu sei que aqui tem uma quantidade legal, mas, ó, é isso aqui, ó. Você tem que ir quebrando isso aqui até ganhar. Olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? Casulos de arroz. Você precisa de 3 daqueles ali. E tem um lugar aqui na frente que tem um monte, cara. Então, vamos lá, rapidinho. Ó, aqui é a luta, né? Contra o boss. Centopeia muito doido. E aqui, seguindo pra frente, ó. Vamos ter vários desses casulos. Que é, inclusive, o local onde nós achamos o cavalinho. Já mostrei também aqui. Ó, aqui tem vários casulos, ó. É isso aqui que você tem que ficar fazendo. Olha lá, mais um. Se você quiser, volta novamente ali pro santuário do ossário e vem detonando de novo. Porque eles dão respawn. Eles voltam, entendeu? Tá vendo aí, ó? Eles dão respawn. E aí você fica tentando até conseguir os 3. Prontinho. Olha aí. Já conseguimos o nosso terceiro. E agora nós vamos voltar lá pro nosso santuário. Chegando lá, a única coisa que você precisa fazer é alimentar o bichinho. Tem que ser 3 vezes, tá? Fez isso? Volta aqui e dá uma descansada no santuário. Voltou? Pronto. Tá lá. Tudo isso é pra você não perder uma transformação, galera. Olha aí. Só pegar agora a transformação secreta do verme. Verme encoraçado ancião. Eu falo transformação porque não deixa de ser, né? Mas é tido como, no game, espíritos. Não perca. Se você quer ter, né? Todas as transformações aí, eu acho que vale a pena, tá? Partindo do santuário localizado no ossário, nós temos o nosso quarto encontro com o amigo cavalinho. Seguindo o caminho que eu estou fazendo aqui, você só precisa encontrar um casulo enorme e bater nele. Uma cinemática vai aparecer e você precisa, então, conversar depois com o cavalo, eliminando todas as falas pra que essa etapa da sua quest seja realizada com sucesso. A quest completa do cavalo nós já postamos no canal, então é importante que você espie este vídeo que vai estar disponível no link de dicas lá no comentário fixado, tá? A quest resulta na transformação dele e, pra mim, é uma das melhores até agora das quais eu testei. Se você está procurando isso, é importante que aqui no Ato 4 você não esqueça de fazer o encontro com ele. Existem selos espalhados pelo mapa, 4 na verdade, e eles vão nos liberar uma cinemática nova e também uma boss fight bem próximo do último chefe do Ato. O primeiro selo você vai encontrar partindo do santuário da Ponte Verdejante. Só seguir o caminho que eu estou fazendo aqui. Chegando aqui, uma cinemática vai aparecer. e você remove o primeiro selo que vai estar atrelado a este pilar. O segundo selo eu vou partir do santuário Ossário e o caminho é o mesmo pra encontrar o nosso cavalinho. No entanto, você precisa seguir um pouco mais adiante. E aí E aí Pronto, chegamos. Estará nesse pilar. O terceiro selo, vamos partir aqui do Santuário do Esquecimento, aquele local onde vamos lutar contra aquela mariposa da mão do Buda, sabe? Bom, seguindo esse caminho que eu estou fazendo, você vai encontrar o terceiro. Vale ressaltar que, como vocês vão notar mais adiante, é o mesmo caminho praticamente para enfrentarmos o Longue Amarelo. Então, se você tiver acesso ao santuário dele já, fica ainda mais fácil. Caso não, continue seguindo o que eu estou fazendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri O quarto e último selo está literalmente no último santuário do Ato 4 antes do boss final, o Santuário Corte da Iluminação. Se você seguir o caminho que fica atrás da árvore onde o santuário está, você vai encontrar o último selo. E ao removê-lo, uma cinemática vai acontecer, vai aparecer, revelando um boss secreto para você enfrentar por alguns minutos. O Inspetor Supremo, mais conhecido amigavelmente pelos jogadores como o Mãozinha. E o motivo está bem claro, né? Acontece que você não vai conseguir derrotá-lo aqui porque nós seremos interrompidos, todavia. Não se preocupe porque vai ter a sua chance, sim, de enfrentá-lo mais à frente até o final em um capítulo, galera. E acredite, você vai penar um bocado. O bagulho é encapetado. Aproveitando que já estamos aqui, não se esqueça de pegar o item que vai estar mais ao fundo para aumentar o seu vigor, tá? Assim como em todo o ato do jogo, aqui também encontramos um sapo lutador. Dessa vez, ele usa habilidades de veneno, então, se possível, leve consigo alguns tônicos contra esse elemental para não ter problemas maiores com ele. O caminho para encontrá-lo parte do Santuário Gruta Inferior. Vale lembrar que ao encontrar todos os seis sapos, você ganha um troféu e existem alguns segredinhos sobre a sua transformação. Todas as localizações e segredos sobre eles eu já separei em um vídeo aqui no canal, no qual você também poderá encontrar na nossa playlist de dicas no comentário fixado, combinado? O ato 4 tem o que, na minha opinião, é a área secreta mais bonita do jogo inteiro. E que não só é importante, como também obrigatória para quem quiser platinar o jogo. Nesse lugar, você vai ter acesso à luta contra o escorpião pingaiada que vimos em vários trailers. É aqui que vamos encontrar o taoísta Mi, que vai nos pedir um item e, em troca, nos dar a sua transformação de veneno. Itens poderosos e raros, como, por exemplo, o peitoral faltante para completar o set do inseto que conseguimos no ato 2. E, por fim, um boss insano que eu super indico enfrentar porque ele vai nos dropar um item muito valioso que vai te ajudar ao enfrentar o boss final do ato 4. Não é obrigatório esse item, mas vai te ajudar muito. Vai por mim. Esse lugar é incrível e você precisa explorar. No entanto, só é possível chegar até ele se você seguir uma linha de missão secreta específica. Para o vídeo não ficar maior e termos duas vezes o mesmo conteúdo no canal, saiba que já fizemos um vídeo completo dedicado a essa área secreta e seus itens. Para acessá-lo, dê uma espiada na playlist de dica no comentário fixado, combinado? Tenho certeza que você não vai se arrepender. O boss opcional mais encapetado do ato todo se chama Longue Amarelo e ele é o quarto e último dragão para se enfrentar. Definitivamente você vai querer se desafiar nesse cara porque as recompensas são muito valiosas. O caminho para se deparar com ele é praticamente o mesmo que nós usamos para pegar o terceiro selo agora há pouco. Mas para você não precisar voltar o vídeo, eu refaço aqui para você, não tem problema. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Chegando aqui, você se prepare porque esse foi um dos bosses mais difíceis que eu enfrentei. Embora seus movimentos sejam mais fáceis de decorar do que o Tigre Ferreiro, por exemplo, ele dá uma falsa sensação de que pode ser derrotado facilmente, pois suas fases iniciais são até que de boa. Mas as finais são extremamente apelona, o seu moveset muda bastante. Eu fiquei horas aqui até conseguir derrotá-lo e quando isso aconteceu eu quase tive um treco na live. Puta merda, véi! Bom, ao derrotar esse cara ganhamos um troféu de nome Pais e Filho. Logo, para a platina é obrigatório. Ganhamos a transformação do próprio Long Amarelo de nome Revestimento Dourado e que embora eu ainda não tenha me familiarizado, eu sei que é muito boa e que muita gente usa. Também ganhamos o primeiro Aso Kun do game, item necessário para fazermos até este momento do jogo o melhor bastão, o Long Dourado. Sei que geral vai tentar fazer o bastão agora, eu também, mas não se esqueçam que para isso é preciso dois itens Aso Kun. O primeiro você consegue aqui, o segundo mais adiante assim que você terminar o Ato 4. Depois que você matar o último boss, vai ter acesso a esse segundo item e então sim será possível fazer o bastão Long Dourado, tá certo? A essa altura você já vai conseguir criar o traje impuro Long. É um traje também lendário inspirado nos dragões e que traz como benefício resquícios de lama após uma transformação, servindo como um protetor temporário reduzindo o dano tomado. Toda vez que você sair de uma transformação, você vai ver que o boneco vai ficar todo sujo de lama e isso traz proteção temporária para você. Ao ficar sujo de lama, o traje aumenta a recuperação de poder, assim como esquivas perfeitas também causam o mesmo resultado. Aqui em Propriedades do Zoo, depois que você tiver terminado o capítulo, volte para esse santuário, vai estar de dia, beleza? E aí você vai encontrar um segura-lanterna ali, você o derrotando, ele vai entregar para você o seu espírito e você vai poder se transformar nele, tá? Eu não sei porque ele não apareceu para mim quando eu vim aqui a primeira vez, né? Que estava de noite. Talvez seja porque realmente é necessário vir depois que tiver zerado o capítulo. Foi o que eu fiz e funcionou, tá bom? Ainda aqui, nessa mesma região, usando o mesmo santuário, agora o contrário. Agora, no início, quando você vem para cá pela primeira vez, fique lutando contra os gafanhotos gigantes, tal, que aparecem no mapa, porque alguns deles podem acabar dropando para você uma máscara que até então eu nunca tinha visto no game. É aleatório, é por sorte de drop, então boa sorte aí, tá? Mas é interessante você saber que existe, quase ninguém tem isso, eu pelo menos não vi, né? Vi em um único vídeo qual estou referenciando aqui. Se você vir para esse lugar depois que tiver terminado o capítulo, vai estar de dia, não vai aparecer inimigo nenhum mais dessa espécie, né? Então, sim, é perdível. Chegando aqui pela primeira vez, ou pelo menos no mínimo antes de zerar o game, fica de olho nisso, fica tentando e vai dar certo. Galera, agora eu vou comentar um pouquinho sobre o boss final, tá? Embora eu já tenha falado isso no vídeo sobre a área secreta, eu acho que vale a pena comentar aqui, até porque isso torna a área secreta mais importante, né? Vocês se lembram que eu comentei ser bacana enfrentar esse boss aqui por conta do item e tal que ele nos dá? Então, ao terminar a luta, vamos ganhar o artefato Agulha de Fiandeiro, e essa agulha serve para quebrarmos a segunda fase do último boss desse ato 4. Ao lutar com ele, na sua segunda fase, tudo vai ficar amarelo, e depois de uma cutscene onde ele engole uma espada, você ativa essa agulha, beleza? Esse artefato, automaticamente ela vai quebrar o efeito do que o boss está fazendo, e aí você pode continuar batendo nele. Não é obrigatório, se você quiser se desafiar ainda mais e conseguir derrotá-lo nesse efeito amarelo poderoso aí, boa sorte. Mas eu não consegui, eu usei agulha e a maioria está usando também, então usa, tá? Outro detalhe, esse boss tem o hitbox quebrado, você não consegue atacá-lo diretamente ali de frente com ele. Então, quando você locar no personagem, fixar a câmera nele, fique dando pulos em volta dele até chegar ao lado dele. Quando você chegar do lado do boneco, aí você começa a bater, que é onde o hitbox funciona melhor. Fica essa dica. É super quebrado, eu acho muito ruim isso, mas isso acontece em muitos bosses aqui, que são tipo aranha, essas coisas. E ele aqui também não é diferente, tá? Pra fecharmos, uma armadura bem diferente, que é possível criar logo depois que finalizar o ato 4, o traje Qian Jin Quilopoge. Logo que você chegar no primeiro santuário do próximo ato, do ato 5 e tal, por ter derrotado esse último boss, você pode sim criar esse traje lendário, que tem como foco o veneno. Quando você for envenenado, vai aumentar muito o seu ataque e também reduzir o dano de veneno causado. Então é isso, galera. Vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Certamente existem itens de menor importância ainda a serem citados e tal, mas acredito que os mais significativos estão aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo dá um certo trabalho, então, por gentileza, se você gostou, se expresse nos comentários, deixe o seu like, use o botão Hypar pra fortalecer aquilo que a gente faz aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez por prestigiar. Tamo junto demais. Beijo no coração. Até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau.